Fala galerinha! Como é com Deus aqui para mais um vídeo? E hoje eu trago mais uma espécie em risco de extinção, ok? Mas antes eu gostaria de pedir para você dar aquela forcinha ao canal, ok? Se inscreva, caso não seja inscrito, ative o sininho, dê seu like, comente, compartilhe. Vamos levar informação, educação ambiental e preservação dessas espécies em risco de extinção para todos os cantos do planeta, ok, meus amigos? Vamos ver qual é o animal que corre risco de extinção no vídeo de hoje? Vamos conferir lá então, meus amigos. Fui! Fala galerinha! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o mamífero primata ameaçado de extinção, que é o macaco-aranha. Ele recebe esse nome por ter uma pelagem escura e membros esguios, né? Finos e compridos, que fazem com que ele lembre o aracnídeo. Esse tipo de macaco passa a maior parte do tempo no topo das árvores, se alimentando principalmente de frutas nativas. Outra característica dessa espécie é que eles costumam viver em grupos sociais com dezenas de indivíduos. Ele é importantíssimo para a biodiversidade da floresta, já que eles são essenciais na dispersão de sementes, favorecendo assim a variabilidade genética da flora local. A diminuição da disponibilidade alimentar e a destruição das áreas florestais onde eles vivem representam um risco grande para a continuidade dessa espécie. Ou seja, ele está ameaçadíssimo de extinção. E um dos grandes vilões disso é justamente a expansão de áreas agrícolas, o desmatamento das regiões amazônicas onde essa espécie vive. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo? Sensacional, não é mesmo? Então já sabe, se não é inscrito, se inscreva, dê seu like, comente, dê sugestões de novos conteúdos, de dúvidas, curiosidades, compartilhe com seus familiares, amigos. Vamos levar conhecimento e educação ambiental para todos os cantos do Brasil e do mundo. Ok, galerinha? Então até o próximo vídeo. Fui!